Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Para você que não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, também clique no sininho para receber as notificações. Eu coloquei essa foto aqui, é porque é dessa situação que eu vou falar com vocês. Jorge da dupla Jorge e Matheus, está em duas fotos aqui. Jorge e Ina, que é a primeira esposa dele. Jorge e Raquel, que é Jorge com a sua atual namorada. E a namorada dele está grávida e ela já foi madrinha do casamento dele com o irmão da Ina, que foi a primeira esposa do Jorge. Vamos entender essa história? Jorge vai ser papai novamente e a mãe do bebê já foi madrinha do casamento dele. Olha só, de acordo, gente, com as informações, ele e a namorada, Raquel Boscati, esperam o primeiro filho juntos. Mas a notícia acabou gerando uma polêmica, gente, nas redes sociais, da família, que eu vou contar para vocês, a que pé anda essa situação. Isso porque o ex-cunhado do cantor Jorge, chamado Pedro Freitas, falou sobre a proximidade que a Raquel tinha com a família do Jorge antes da separação da irmã dele, a Ina Freitas, que já foi esposa do Jorge. De acordo com Pedro, a Raquel era a melhor amiga de sua irmã, Ina Freitas, quando ela ainda era esposa do Jorge. Além disso, ele também afirmou que já namorou com a Raquel e que ela foi madrinha de casamento do cantor Jorge com a irmã dele, a Ina. Olha, gente, que rolo. E ele fez um relato nas redes sociais bem duro. Olha, o Pedro ali chutou o pau da barraca, viu, gente? Como se diz aí o ditado. Olha só o que Pedro escreveu nas redes sociais e colocou em arroba a Raquel. Olha só. Estou aqui hoje para dar os parabéns para a maior... Aí ele colocou lá uma cifra e arroba. Desse país, Raquel Boscati. Parabéns. Você conseguiu o que sempre queria. Ele escrevendo, gente, para a Raquel, que hoje é a atual namorada do Jorge e que está grávida do Jorge. Desejo toda a felicidade nesse momento. Como não conseguiu engravidar de mim, tentou o time do Flamengo todo, o Barcelona todo, a equipe do Vila Mix e pegou o Jorge, príncipe do Egito de Barba da Mesopotâmia. Seu ex-cunhado e marido da sua melhor amiga. Bem que eu falei para a Genô. Gente, a Genô é mãe do cantor Jorge. E para Patiele, uma vez que o Jorge não tem berço. Mas ele é super correto, dono da razão, que deveria mostrar a cara e ser homem para enfrentar a vida de verdade. Ele sabe meu número. Eu queria encontrar vocês dois juntos. Vocês se merecem. Desejo que seja uma mulherzinha. Ele está falando do bebê aqui, gente. Desejo que seja uma mulherzinha para seguir o caminho da mãe. Um homenzinho para seguir o pai maravilhoso. Ele também compartilhou essa foto aqui, gente, olha. Dele e da época ele namorava a Raquel, que hoje está com o Jorge. E no final das contas, olha o que ele escreve ali no finalzinho. Olha. Eu queria encontrar vocês dois juntos. Vocês se merecem. Desejo que seja uma mulherzinha para seguir o caminho da mãe. Um homenzinho para seguir o pai maravilhoso. Aí ele coloca um PS ali. Minha Vida é um livro aberto. Se alguém quiser saber de tudo desses dois vagabundos, podem me ligar. E ele coloca o nome do telefone dele ali. Gente, eu fui lá ver nas redes sociais do Pedro Freitas. Olha, está uma rasgação de roupa. Lavação de roupa suja lá. E aí também ele coloca em arroba a Raquel. E eu fui lá no Instagram da Raquel. Estão detonando a Raquel lá. Gente, olha. É complicado. Porque a mãe do sertanejo, Jorge, saiu em defesa do filho. Olha o que a dona Genô escreve. A mãe dele começa a dizer assim. Que Jorge é uma pessoa íntegra. Que ela deu a ele educação, amor, carinho, atenção. E que ele se tornou quem ele é hoje porque ele teve base. Essa base era bem sólida. Você deveria aprender algumas coisas com ele. Dizendo isso para o Pedro, né? A mãe do Jorge, né? Permanecer em silêncio seria um ótimo começo. Dê paz ao meu filho para que ele siga a vida que ele optou. Quero que ele seja feliz e ele está. E que a Ina também seja. Fique em paz. Raiva, rancor não leva a lugar nenhum. Palavras baixas como a usadas por você desmerecem não a ele, mas a você. Ele foi um ótimo marido para sua irmã. E Deus sabe porque esse casamento acabou. Ele tentou de tudo para permanecer casado. A Raquel não foi a culpada. Parem de mentir, chega, disse a dona Genô. E aí o Pedro ainda responde ali para a dona Genô. Não entra nessa não, Genô. Fica sem falar. Entra nisso não. Eu te amo tanto. Te acho uma mulher maravilhosa. Se tivesse alguém para responder, essa pessoa seria seu filho. Não você. Te amo. Gente, muitas outras pessoas lá no Instagram do Pedro, falando que a mãe do Jorge está passando pano para o Jorge. E tem pessoas lá dizendo que o Jorge teve algo escondido com a Raquel há um ano. Que eles viviam escondidos sem ainda saber. Mas aí muitas pessoas dando razão para o Pedro, muita gente dando razão para a dona Genô. E lá no Instagram da Raquel, todo mundo detonando a Raquel. Olha, que dificuldade, gente. Que rasgação, que lavação de roupa suja no Instagram dessas celebridades que a gente conta aqui nas redes sociais. E o Pedro, gente, ele é desses, né? Porque lá no Instagram dele eu estava dando uma olhada. Ele responde a todo mundo. Então, ali uma pessoa fala uma coisa, ele responde. Outra pessoa fala outra coisa, ele responde ali. Olha, não sei quem tem razão nessa história. Eu só contei a história. Mas está aí, gente. O mundo das celebridades. Tem dessas aí, né? Como diz aí uma colunista, o mundo pantanoso das celebridades. É tudo isso aí que a gente vê nas redes sociais. Ok, gente? Deixe aí as considerações se vocês entenderam o que está acontecendo aí nesse casamento. Porque não é mais casamento, né, gente? Que terminou o casamento. Agora ele está com a namorada Raquel e ela está grávida. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.